Dó, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi Dó, Dó, Ré, Dó, Sol, Fá Lá, Lá, Dó, Lá, Fá, Mi, Ré Si, Bemol, Si, Bemol Lá, Fá, Sol, Fá Parabéns para você que está até agora comigo, me aguentando, brincadeira Meu nome é Julio César Campos Vasconcelos, este é o canal Violão, Tambor e Instrumentos Alternativos Esta aqui é uma flauta em CPVC e que serve perfeitamente para fazer flautas maravilhosas Este é o exercício em que eu chamei de solfejo mental Você memoriza as notas e depois você consegue tocar Dessa forma você exercita o solfejo mental e exercita a digitação aqui também Se você quiser saber mais sobre como confeccionar flautas em PVC e CPVC Você clica na descrição que está aqui abaixo do vídeo Você vai conhecer o ebook Como Fazer Diversas Flautas em PVC e CPVC Diversos Aerofones Ao adquirir este ebook você estará contribuindo com 10% para a Ampara Animal Uma organização que cuida de animais domesticáveis e animais selvagens E neste vídeo eu vou mostrar para você como fazer o furo em um cano de PVC Quando você não tem como furar com a tesoura no início Que é um cano muito duro sem PVC Um pouquinho mais duro do que os outros Dessa forma você vai conseguir então continuar a furação Você vai entender Acompanha Eu vou afixar esse prego numa ponta de uma madeira para não queimar a mão Porque eu vou precisar aquecer a ponta desse prego Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma ferramenta É um pedaço de madeira que vai ajudar muito na hora de não precisar botar a mão próxima do calor Então vamos lá Eu vou bater o prego aqui, nessa ponta aqui Vai ficar assim e eu vou poder então trabalhar tranquilamente com a minha nova ferramenta de furar canos Se você não tiver muita força aí na hora de fazer Então como isso aqui é pinos Fica tranquilo, fica facinho de furar Pinos é fácil de furar Tá vendo? Ele já até... O prego já tá até aqui Agora eu vou terminar de furar ele do outro lado Com a madeira muito molinha ela já até quebrou do outro lado Mas não tem problema não O que importa é que aqueça essa ponta, tá? Cuidado para não queimar muito a madeira Porque vai queimar a madeira também, lógico Para que vocês vejam o que eu tô fazendo aqui, ó Na lavanderia de casa Qualquer latinha, desde que seja metal Eu vou aqui caprichar, né? Na quantidade de álcool Para que o fogo dure bastante E dê tempo de aquecer a ponta do prego Agora sim, vamos colocar aqui a ponta do prego Com muito cuidado, muito carinho Muita atenção O que importa é a ponta É a ponta do prego Essa ponta aqui Que vai fazer com que o serviço fique... Aqui, ó, tá quente, ó Pronto, ó Furei Olha que beleza, ó Marcou, tá vendo? Dá pra marcar um, dois Só pra poder começar a furar com a tesoura Por que foi que eu fiz o furo antes Com esse preguinho aqui? Porque fica muito mais fácil Na hora de posicionar a tesoura A tesoura não escorrega Ah, e você posiciona firma bem Os menores diâmetros, né? No primeiro e no terceiro O que conta aqui é o prazer em fazer É a terapia do fazer E eu resolvi, inclusive, fazer uma loucura Eu estou vendendo essas flautas Por menos da metade do valor Que eu estava vendendo antes Se você quiser adquirir uma flauta Pra ter uma flauta em mãos Pra que você tenha um modelo Pra ficar mais fácil na hora de copiar as outras E depois que você faz a primeira flauta Fica muito mais fácil Porque a técnica de furação De lixamento É a mesma pra todas A única diferença entre uma tonalidade e outra É que mudam as medidas Mas a forma de cortar A forma de furar A forma de lixar É a mesma Esta será a flauta que você ouviu No início do vídeo Muito engraçado em falar isso, né? Ou seja, eu estou falando Que no futuro Esta será a flauta que você ouviu Que você viu No passado Nesse vídeo Futuro, passado e presente Qual que é o melhor? Futuro, passado ou presente? O futuro ainda não chegou O passado já passou Não há nada que a gente possa fazer Pra consertar O que foi feito de errado Apenas Aprender com as experiências Vividas no passado Pra isso serve o passado E o futuro serve Pra que eu possa Me programar Para que o meu futuro Seja o melhor possível Quando é que eu vou Me preparar para o futuro? É no agora A maior dádiva É o agora Por isso que se chama Presente Pronto, gente E aí, ó Conversando com vocês Os furos já estão prontos Se você gostou Deixa seu like Inscreva-se no canal Se você é novo por aqui Clique no sininho Para receber todas as notificações E gratidão imensa Pra você que assistiu até aqui Até o próximo Tchau Tchau